Oi gente, meu nome é Mayumi, eu estou no Japão. Hoje venho trazer para vocês o frappé de sakura. Sakura é a flor de cerejeira do Starbucks, tá? Paguei 678 ienes, em torno de 25 reais, ok? Então, vamos lá experimentar. Olha, ele tem esses negócios crocante rosinha, tá? Hum, bem gostoso. Hum, muito bom, aprovado. Obrigada por assistir o vídeo, curta, compartilha e se inscreva no canal. Obrigada.